Oi gente, ó, tô eu aqui de volta, né, no meio da bagunça, ainda não consegui organizar direito um cantinho pra eu gravar, mas por enquanto vamos por aqui. Hoje a gente tem até companhia, ó, tô com o macaquito aqui, que ele tá tão bonitinho, apaixonado, me olhando, que eu deixei, tem um outro escondidinho ali, tem um macaquinho ali em cima, olha, a plateia hoje tá ótima, né? Bom, mas hoje o tema é bem legal, eu falei pra vocês que eu tava, que eu fiz um estudo mais ou menos, né, dos códigos aí do Grabovoi, que eu achei super interessante, e aí, apesar de eu ser de humanas e sempre ter detestado números, eu comecei a estudar um pouquinho sobre numerologia e tal, e cheguei nas horas repetidas, que é bem interessante, né? Eu acho que é um tema que desperta curiosidade em muita gente, mas aí o que eu fiz? Eu fui estudar um pouquinho, ver o significado dos números, né, pra gente poder ter mais ou menos uma noção e o que que isso quer dizer, né? O que eu pude perceber, eu acho que assim, a experiência, vocês vão começar a perceber e com o tempo, né, vão vendo se realmente faz sentido ou não, mas, assim, em termos de como funciona isso, eu acho que a nossa mente atrai, porque os números possuem uma vibração própria. Então, aquilo que a gente tá precisando, ou que a espiritualidade queira dar como recado pra gente, eles fazem através dos números. Então, nós, de certa forma, somos atraídos pra visualizar aqueles números, através das horas repetidas. Quantas vezes a gente pega o celular ou olha num relógio em casa, né? Então, aparece aquela sequência repetidinha ali. Então, eu anotei algumas coisas, alguns significados, até em função dos números. E a gente tentar, vamos observar, né, se faz algum sentido, pra quando vocês começarem a perceber os números repetidos aí. Então, vamos lá. Que é um tipo de mensagem do nosso inconsciente, tá? Ou que a espiritualidade tá querendo mandar esse recado pra gente aí, também é válido, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente olhar no relógio e ver um, um, tá? O número um é o número da liderança, né? Da independência. Então, quando a gente olha um, um, é o momento de você tomar as rédeas da sua vida. Tome coragem que a hora é essa. Sua mente tá pedindo pra você exercer a sua liderança. Esse é o pedido maior do um, um, tá? Dois, dois. O dois é o número do mediador, busca equilíbrio entre forças opostas. É hora de enfrentar as discordâncias no relacionamento. É hora de colocar as suas opiniões de forma ponderada, tá? Sua mente pede que você equilibre essa situação. Muitas vezes a gente, por medo de não ser aceita, a gente não coloca a nossa opinião. Mas quando você começar a perceber sempre o dois, dois, é sinal que esse é o momento de você realmente colocar a sua opinião de forma ponderada, tá? É hora de você enfrentar isso. Três, três. É o número da criatividade e expressão. Você precisa liberar essa energia. Então, as artes em geral estão te chamando. Procura escrever, procura expressar a sua criatividade. Pintar um quadro, fazer alguma coisa que você consiga expressar essa criatividade. Liberar essa energia da criatividade. O 4 e 4. O 4 está ligado à organização, tá? Então, quando você vê 4 muito repetidamente, 4 e 44, 4 e 4, estão chamando para você administrar melhor as suas tarefas. Você está atraindo essa vibração do 4, porque inconscientemente, ou estão te passando recado, você precisa administrar melhor, organizar as suas tarefas do dia a dia. Você está um pouquinho desorganizado, até para você ser mais produtivo. Tá? O 5 e 5. O 5 é o número das mudanças, do movimento, da velocidade. Então, é o quê? É uma mensagem que você está precisando de transformação na sua vida. Está precisando dar movimento, sair da inércia. 6 e 6. Ligar a família e a coletividade. Pode ser que você esteja se sentindo solitário, carente de família. Então, você está atraindo toda hora, fica olhando o 6 e 6. 7 e 7. Relacionado com a espiritualidade e sabedoria. Então, o 7 e 7, se você está atraindo, se você está vendo toda hora o 7 e 7, significa que esse é o momento de você buscar conhecimento espiritual. Não importa onde, mas é o momento. A tua consciência está clamando por isso. E consciente, você começa a ver 7 e 7 em tudo quanto é lugar. 8 e 8. É um número ligado a prosperidades e finanças. Então, o 8 e 8 pode ser um recado que você está no caminho certo, que você está administrando certinho, ou pode ser um recado também para você abrir o olho, tomar cuidado com aquilo que você está fazendo, a maneira como você está investindo, o que você está investindo. 9 e 9. É hora de fechar ciclos, se desapegar de coisas. É um número ligado ao altruísmo. Então, é para você romper com coisas que já estavam, que tinham acabado, relacionamentos que já não estão legais. Então, é um sinal que o caminho é esse. Você tem que romper, tem que se desapegar daquelas coisas. O 10 e 10, você vê que forma um 1 e 1 também, é o número da independência. A gente somava e formava um 2, então a gente tem que ir vendo essas combinações todas. Mas o 10 e 10 é uma independência no sentido de você se livrar de erros cometidos no passado. Porque o 1 é ligado à independência, como eu falei lá. Mas no 10, ele está mais ligado à tua independência mesmo, de você se libertar de culpa, de se libertar das coisas que você fez de errado e que não deram certo, mas que você tem que deixar para trás, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O 11 e 11, que muita gente quer saber, que muita gente vê o 11 e 11. O 11 e 11 é seu espírito pede por autoconhecimento. Você é um líder, geralmente as pessoas que ficam vendo muito o 11 e 11, é um líder, mas precisa despertar para isso. É um recado que geralmente a espiritualidade está passando para a gente, para despertar os líderes adormecidos, ou aqueles que não se aceitam como líderes espirituais. Geralmente as pessoas que têm um tipo de liderança espiritual, que têm condição, e acham que não é capaz para isso, acham que não quer, não quer assumir, vamos dizer assim, entre aspas, essa missão de até ajudar outras pessoas a despertar. Vamos lá. 12 e 12. Seu espírito pede harmonia entre o mental, o físico e o espiritual. Então quando você começar a ver 12 e 12, você está precisando talvez meditar, parar um pouquinho, fazer algum tipo de reflexão. 13 e 13. Falta novidade na sua vida, procure se divertir mais. Esse é o recado. 14 e 14. Você está engessado na rotina e na monotonia, precisa conhecer coisas novas, se permitir conhecer pessoas novas, situações novas. O 15 e 15. O recado, confie em você, não vá atrás da opinião alheia, não fique escutando a opinião alheia, você precisa confiar mais no seu tá. 16 e 16. Pratique a resiliência, precisa ser mais forte e paciente, viu? O 17 e 17. Você está correndo muito atrás do material. Então a tua preocupação com o material está excessiva. Vai cair lá no 8, você soma 7, 1 mais 7 vai dar 8, mas é com uma outra conotação. Seja próspero na alma também. Você tem que pensar na abundância também, não só o material. E você também ser mais generoso com as pessoas. 18 e 18. Rompa com o que te pesa. Se livre de fardos, é hora de fechar ciclos. Também porque vai formar um 9, 9 aqui. E é no sentido de realmente você se libertar daquelas pessoas que te cansam, dos relacionamentos que estão sendo fardos para você. Então tem que se livrar de tudo que está pesado na sua vida. 19 e 19. Você tem uma missão de liderança, mas precisa assumir isso. É outro recado também. Qual 11 e 11, 19 e 19 também vem gritando que você tem essa missão de liderança. Mas aqui no 19 e 19 não é especificamente uma liderança espiritual. No 19 e 19 diz que você é um líder e que muitas vezes você está acomodado, ou você não se acha capaz, mas você tem essa coisa de liderança dentro de você. liderança profissional, às vezes você não está sabendo aproveitar. 20 e 20. É hora de largar a preguiça, gente. Vamos começar a trabalhar, mãos à obra. É recado claro que você está precisando realmente largar a preguiça. 21 e 21. Sua alma pede para ajudar os outros. Mexa-se. O 21 e 21 é momento de você trabalhar voluntariamente. Quando você começa a ver muito 21 e 21, você está precisando trabalhar em prol dos outros. 22 e 22. Cuidado com a saúde. Então, dê atenção mais ao seu corpo. Talvez você esteja exigindo muito de você, fazendo coisas que daqui a pouco vai dar problema. Então, preste atenção na sua saúde. Preste atenção nos seus hábitos alimentares. 23 e 23. Acredite no seu potencial. Você precisa aumentar a sua autoestima. O 23 e 23 é recado claro. Aumenta a sua autoestima. Você tem capacidade, mas você tem que acreditar. E o 00, quando a gente vê repetidamente, você tem muitos dons. Geralmente, a pessoa que tem muitos dons é uma pessoa abençoada que precisa acreditar nisso para fazer germinar esses dons, essas sementes desses dons que você traz dentro de você. Então, um recadinho inconsciente, você fica vibrando de acordo para você poder despertar mesmo todos os seus dons. Bom, é um tema polêmico que muita gente não acredita, muita gente acha que é bobeira. Outras, tem gente estudando em cima disso. Coincidência ou não, vamos observar, vamos ver como é que a gente reage a isso. Se alguma coisa acontece nesse sentido, se faz algum sentido para a gente. Porque tudo é vibração. Então, de alguma forma, a gente está atraindo aquela vibração. Então, pode ser atração da sua mente, da sua necessidade, da sua essência também, do seu espírito que está precisando daquilo. E aí, atrai aquela vibração para te dar uma despertada, um sacode. Ou pode ser recadinho da espiritualidade também, que está dentro da vibração daqueles números ali. E eles ficam tentando passar para a gente a mensagem, mas nem sempre a gente consegue compreender. Eu acho que dentro do que eu vi, tem algum sentido. Não é só misticismo. Quando a gente começa a estudar numerologia, a gente vê que realmente tem sentido na coisa. Tem que estudar mais aprofundadamente, pesquisar mais em cima dos números, de cada característica dos números. Mas assim, pelo que eu vi, a explicação é essa e bate mais ou menos. Espero ter ajudado a um tema polêmico. Vamos testar, vamos observar e depois vocês me contem aí se deu certo ou não. Mais uma vez, gente, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.